Música Uma vida dedicada ao agronegócio. No final da adolescência, os irmãos José Antônio Furtado e Antônio Carlos Rodrigues iniciaram sua história com a agricultura. De lá pra cá, são quase 50 anos de aprendizados e respeito ao agro. Hoje eles estão entre os grandes agricultores da região sudoeste paulista, produzindo batata, trigo, feijão, soja e milho, com uma atividade moderna, produtiva, oferecendo alimento saudável ao mercado e mais que isso, unindo a família. Zé Furtado e Antônio Rodrigues dividem as atividades nas fazendas com os filhos. Talvez este seja o segredo do sucesso. Dedicação ao campo, que há 17 anos ganhou uma nova estrela, a seleção Nelória RFA. Seu Zé, vocês são uma família totalmente ligada ao campo. Conta um pouco pra gente como foi essa trajetória da agricultura e agora, já há bastante tempo, com o Nelória RFA. Então, a gente vem de família criada em fazenda e o meu pai era uma pessoa que... ele não foi um agricultor nato, assim, eu diria. Ele foi um sitiante e, posteriori, eu comecei uma agricultura, assim, de uma maneira muito sucinta, vamos dizer assim, sem muitas prestenções. E, graças a Deus, isso aí foi evoluindo e a gente cresceu e a gente hoje tem uma história de vida que eu acho que é muito bacana. Porque eu e o meu irmão assumimos essa atividade agrícola e estamos hoje há praticamente 48 anos nessa atividade de agricultura. E, com o decorrer do tempo, a gente percebeu que a gente teria que agregar alguma coisa a mais na agricultura e decidiu-se pelo Nelória. Tudo que você perpetua no trabalho, com muito esforço, muita dedicação, eu acho que um dia você consegue ser uma pessoa vencedora. E, seu Zé, a gente acompanhou um pouco as fazendas. É uma atividade de agricultura muito moderna, né? Com precisão e eficiência produtiva, o que é muito importante atualmente. Então, a gente vem dedicando a essas atividades e, cada vez, a gente veio procurando novas técnicas, tecnologias, novos aprendizados. E a gente teve a sorte, eu fui cotiano, fui cooperado da cooperativa de Cotia por 20 anos. Isso trouxe uma experiência de vida muito grande, muito boa para nós. E foi uma escola, principalmente na área da batata. Porque hoje nós somos um batateiro, que eu julgo um bom batateiro. batateicultor, quer dizer, não posso falar batateiro. Daí fomos agregando com outros cereais. E hoje nós praticamos cinco atividades na agricultura. Então, eu acho que tudo isso são ganhos da vida, que não tem explicação, você vai agregando, vai abraçando aquilo que você almeja e gosta, e conseguindo ainda melhor ter um resultado. E o melhor de tudo, esse resultado e todo esse trabalho, essa dedicação, eu acho que é a família. Que nós conseguimos e estamos unidos até hoje, vamos perpetuar, se Deus quiser, por um bom tempo. E muito contente de você conseguir agregar a sua família no seu negócio. Eu acho que isso, para mim, tem um valor, assim, muito legal. E essa mesma dedicação que fez essa agricultura moderna é também aplicada no Nelore, nessa seleção de Nelore. Fala um pouquinho para a gente como começou o Nelore RFA. Então, a gente tudo tem um começo, assim, tiver uma história até bem simples, bem sem muita intenção. Adquirimos alguns animais em 89. E daí veio essa seleção, o seu B, que é uma pessoa do qual nós admiramos muito, veio nos dar uma mão ao início da nossa seleção. E o Bruno, que é muito chegado, muito ligado ao seu B, vem, nesses anos todos, melhorando, estudando. Para chegar, um dia nós chegamos, em 2007, que demorou, conseguimos fazer uma campeã, que é a ganache da RFA. Foi uma alegria tão grande para nós. E conseguimos, ela foi campeã em Avaré, Itaputininga, Uberaba e Goiânia. Então, foi um marco, assim, excepcional para nós. Então, nós, na raça Nelore, mudamos de estágio, vamos dizer assim. E a partir daí, começou a vir outros animais nossos, como a Jatiuca, veio a Nurca. Agora, esse ano, eu tive uma felicidade muito grande de fazer duas vezes de uma representatividade grande na Expo Mineira e na Expo Zebu. E foi feita uma reservada campeã caçaica e uma reservada de grande campeã com a raridade. São marcas e crias nossas. Isso te dá um orgulho, te dá uma segurança no nosso criatório. É um trabalho de criador, né? Já que são marcas RFA. E é um trabalho completo. Vocês fazem aqui, desde a Cria, o Nelore P.O., fazem um pouco de abate também, transferência. Então, é um trabalho completo de criador buscando uma evolução do Nelore. Então, tudo isso vem de uma escola da agricultura. Que a agricultura é uma atividade que não é fácil, que depende de muita dedicação. E o gado não é tão diferente disso. É dedicação, é manejo, é genética. É uma série de coisas que, somando, um dia você chega próximo. Em perfeição, ninguém vai chegar nunca. Mas a gente sempre busca o melhor. Zé, vocês tiveram uma grande alegria também com um raçador saído aqui da RFA, que é o lastro. O lastro aconteceu para nós, assim, veio, nasceu aqui. E ele foi para a expogenética e ele foi campeão da expogenética. Foi uma alegria imensa. Da expogenética, ele foi direto para a central. Para completar, depois de dois anos, nós temos um outro bezerro que foi na expogenética, que também é filho do lastro. Então, o lastro fez. Ele é campeão da expogenética e fez um filho. Mas é um raçador que vale a pena, que eu aponselho, indico, que vale a pena você testar no seu rebanho. E, com certeza, ele vai dar um bom resultado, como tem dado para nós aqui. Muita alegria, muita raça, muita conformação. É um boi que tem dado animais para toros excelentes. E agora a gente vem para uma tarde de negócios RFA. É onde vocês colocam à disposição do mercado todo um trabalho feito aqui dentro o ano inteiro. E que vai ter também a qualidade da genética RFA para todo tipo de criador. Então, a gente denominou essa tarde de negócios porque a gente vai oferecer aqui tudo o que a gente faz dentro da fazenda. Desde um embrião, vai ter oferta de embriões, vai ter novilhas de pista, vai ter bons animais, vamos ter novilhas de baia também, e nós vamos ter seme do lastro, pacotes de seme, e vamos ter PO a campo, novilhas a campo, prens, e temos uma oferta de touros também. Então, nós temos um leque de produtos que a gente quer atender todos os níveis de criadores. Seu Zé, então, deixe um convite para quem está assistindo a gente e venha participar da tarde de negócios RFA. Então, eu gostaria muito de quem não puder estar aqui com a gente, assista pelo canal Rural, no dia 10 de junho, a partir das 13h30, vamos ter a tarde de negócios RFA. Se você é um criador e gosta da raça, você vai conseguir encontrar um animal que te agrade e que traga felicidade para você, se você adquirir. Eu acho que o mérito de você vender a sua genética é vender animais que sejam referência nos outros criatórios. Então, conto com a presença de todos, um abraço e até lá. Então, a tarde de negócios RFA é no dia 10 de junho, sábado, a partir da hora do almoço, com transmissão do Canal Rural direto da Fazenda, em Tapetininga, São Paulo. Assim a gente termina o Pecuária em Foco de hoje e eu desejo a você uma ótima noite.